Top, esse café aqui. Gente, que cara de zanimo é essa? Tá cedo ainda, Alex. A gente tá com sono. Ânimo, gente. Ânimo. A gente tem o encontro... Ou melhor, o Bento tem o encontro hoje e a gente que tá organizando tudo. Então, ânimo, né, por favor? Vocês ainda estão com essa história? Eu não conheço a menina. Mas você também tá por trás disso? Ah, eu sabia, mas... Sei lá, cara. Vai ser bom pra você, sabe? Paquerinha, primeiro encontro, hein? Que fofo! Nosso menino tá crescendo, ó. Quase me emocionei aqui. Eu acho bom você mudar sua cara, hein? Eu arrumei um encontro com a menina mais gata da oitava série. Aquela que é mais ou menos a famosinha da Sela. Olha, eu nunca ouvi falar. Eu não conheço a menina. Eu não sei se eu tô preparado pro encontro, pra uma paquete. Por isso o encontro. Se você não conhece, você vai conhecer. Tá, tá, gente. Bento, toma logo seu café, senão você vai chegar atrasado. Vai logo. Me ajuda. Cara, me escuta, vai. Confia na gente. Que vai tudo dar certo. Nossa. Fã. Nossa. Fã. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que você está fazendo, Kiti? Olha o que a Kiti eu trouxe para o seu primeiro encontro. Esse look maravilhoso. O que você está fazendo aqui? Eu não precisava disso. Por que você não vai embora? Eu estou morrendo de vergonha. Olha, eu vou deixar aqui com os seus amigos. Arrumei eles para mim, amores. Tchauzinho. Vergonha. Eu disse que você ia fazer o menino passar vergonha. Ai, vergonhinho. Vergonha, hein? Vergonha. Gente, o que foi isso? Ah, para com isso, Kiti. O que foi isso? Então é hoje, tá? Eu encontro com aquele menino? É, é hoje. Confesso que estou um pouquinho nervosa. Nervosa por quê? Ah, porque ele é muito popular por conta dos vídeos. E você é popular na sala e está maravilhoso. E você, algum dia já teve um encontro de amigo? Isso que eu ia perguntar. E aí? Já tive paquerinhas, nada de nada. Eu acho tudo isso uma grande besteira. Perca de tempo. Eu aposto que tudo isso, nada vai dar certo. Ninguém está fazendo a aposta aqui não, garoto. Ai, meninos estão todos iguais. Ai, amiga, eu falei. Você viu a vergonha que você fez ele passar? Falei para você não falar nada na frente dos amigos dele. Ai, que nada. Ele adorou. Você não viu a carinha dele? É que ele não demonstra mais no fundo da mão. Nossa, mas você não acha que ele é muito novo para estar de paquerinha, não? É isso. Não é lindo um casal de pombinhos apaixonados mandando cartinha um para o outro. Nossa, cartinha, amiga. Quem manda cartinha hoje em dia? Ainda mais para a adolescente. A mãe dele está postando todas as cartas nessa paquera. Tem que dar certo. Eu, hein? Como vocês são estranhas. Mas eu vou ir trabalhar. Manda um beijo para as crianças, tá? Tchau. Tchau. Samuel, sai daí. Tchau. Agora sim. Vamos colocar essa camisa para dentro, porque você é um cavaleiro. Calma aí, Ben. O importante é estar cheiroso. O importante é você estar elegante. Aê. Está quase o toque final. Alex, para. Prontinho. O que é Alex, menino? Está errando meu nome já? Está já doido a cabeça. Tá. Vamos ver. A minha nota. Dez, dez. Você está lindo, menino. Está lindo. Vai arrasar. Imagina se a Mari não soubesse da Serena. Cala a boca, menino. Nunca mais vou de falar a sua palavra. Você está louco. E aí, gente, por que vocês estão doidos? E aí, gente? Ele não está lindo? Lindo. É você mesmo? Maravilhoso. Gostou? Alguém. Nossa. Você é gatão. Nossa, você é louco, menino. Eu até me apaixonei agora. Claro, né? De sorte. O que vocês fizeram com ele? Tá um. Ô, menino. Não, para. Está lindo. Está lindo. Está ótimo, está ótimo, né, gente? Está lindo, olha. Vamos lá para o seu encontro, Bento. Que vídeo vai começar. É, mas agora a gente fica lindo, né? Né, Nina? É. Maravilhoso. Não tinha esquecido dessa parte. A menina está esperando. É, barriou a gente. Se eu tiver ridícula em você... Não, Rafa. Imagina, imagina. Obrigada. Confia em nós. Eu vou me olhar. Não, não precisa. Confia na gente. A gente sabe o que está fazendo. Gente, ai, meu Deus. Está maravilhoso. Ué, não é usar muito chega primeiro? Era o correto, né? Mas esse, Bento... A gente já está aqui. A gente naturalmente, amiga. Você está linda. Linda? Nem tanto, vai. Não dá para tomar uma maquiagem nesse olho, não? Ai, meu Deus. Ana, passa maquiagem para mim. Se você passar mais alguma coisa nessa cara, vai ficar estranho. Dá logo. Depois não fala que é a visita. Ai, meu Deus. Ele tem razão. Está horrível. Nossa, eu estou muito gata. Quem diria que eu conseguiria fazer uma maquiagem assim? E aí? Crê em Deus, pai. Está muito, muito... Você dá um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui? Deixa disso. Está ótimo assim. Estou linda. Ah, que demora. Nunca ouvi meninos para atrasar. Acho melhor a gente ir embora, né? Isso, podem ir. Eu fico esperando ele aqui. Qualquer coisa, liga. Boa sorte, amiga. Espera aí. Você realmente não quer tirar essa maquiagem? Ana, deixa ela. Tá bom, vamos. Olha ela ali, ó. É, vai lá. Você não sabe quanto tempo ela está esperando. Vai lá. Arrasa, hein. Boa sorte. Acredito no papel do céu. Não quero, não quero. Pera aí, nem pensar. Ela está te esperando lá. Você tem que ir. Se você não for, a gente te leva no colo. Você escolhe o quê? E você vai sim. Vai? O que você acha da gente ir? Não fala. Oi, Isa. Tudo bem? Como você está linda. Você também. E aí? Sai da frente, eu quero ver. Vocês viram? Ele se assustou quando olhou para a cara dela. Eu disse que a maquiagem não estava boa, mas ela não ouviu. Deu nisso. Gente, fica quieto para a gente tentar ouvir a conversa. Ele se assustou tanto que queria fugir. Fica quieto. Daqui. Mas, gente, vocês não acham que a gente está sendo muito invasivo? Não. Relaxa, ele nem vai me ver. Ah, mas olha, ele está muito tímido. Olha, gente, eu acho que não vai dar certo, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu concordo. Depois da cena... Cala a boca. Depois do quê? Ai, xiu. Cala a boca. Será que vai dar certo? Não dá para me ouvir. Ai, que lindo. Ai, de onde tu brotou, moça? Está arrependido. Ai, sobrinho. Não, você sonhou. Você não acha que está se intrometendo demais, não? Imagina, fofinho. Você acha que eu ia perder esse momento épico? Ele adora quando a família apoia ele. Isso é o que você acha, né? Não se intromete. Isso é assunto de família. Tá, né? Você gosta de pão com vinagrete? Eu gosto de vinagrete, mas sem cebola, assim também. Você gosta de futebol? Não. Nenhum. Você sabe fazer naquiagem? Não. Eu sei. É, me dizem que eu sou bem bonita. Ai, que lindo. O que você está fazendo aqui? Ah, meu amor, eu estava passando por aqui e resolvi ver como você estava se saindo no seu primeiro encontro. Ai, eu não acredito. Vem. Quem é ela? Aqui só tem loucos e ela é uma maluca. Loucos! Vem aqui. Kevin, o que você acha que está acontecendo com o Bento? Ele não era assim. Ah, eu não sei, Marilu. Mas não dizem por aí que quando você fica apaixonado, você fica com cara de idiota? Ah, mas o caso dele não é porque ele está apaixonadinho. É irresponsabilidade mesmo. Chegar atrasado, a gente até tolera. Mas agora, sumir não dá mais as caras, aí já é demais, né? É. O Bento não era assim. Gente, vocês não vão acreditar. O quê? Ele é traidor. O Alex? Não. Não, gente, o Bento. Quem mais seria? Gente, ele mandou SMS. Quem que mandou SMS em 2021? Ele disse pra gente que não vai vir de novo. Como assim? E tudo por causa daquela menina lá? E ele realmente está namorando? Ai, pelo jeito sim. É tudo por causa daquela Isa. O que ela tem que ir direto aí? Bom, ela deve gostar dele, dar atenção, não tratar como idiota, não usar ele como nordomo. Quer que eu fale mais? Indireta? É. Escuta aqui, Kevin. Primeiramente, o Bento sempre teve boca pra dizer não. Segundo, todo mundo sempre trata ele muito bem aqui. E terceiro de tudo, quando ele precisa, é a gente que está lá. Será? E outra, ele vai voltar sim. Ou eu não me chamo Nina. Qual é, gente? Vem, vamos deixar no barroco. Ah, tá bom. Que tal a Arlisa? Um novo nome? Vamos logo, Kevin. Como você está linda hoje. São seus olhos. Sabia que emojias estão bem mais alegres com você aqui, sabia? Então, eu queria te perguntar uma coisa. Pode fazer. É, você sabe que eu gosto muito de seus vídeos, eu gosto muito de maquiagem. E eu queria saber se você não queria me ajudar a fazer maquiagem. Claro, eu te ajudo. Obrigada, você é um fofo. Eu sabia que você ia conseguir. Pode vir, crianças. Espera, como assim? De um dia elas saíram. Elas estavam ouvindo a nossa conversa. Relaxa, Chuchu. Está tudo sob controle. 3, 2, 1, gravando. Oi, gente. Eu sou a Isa. E está começando o primeiro vídeo do canal. Mas antes eu queria falar que nosso convidado, o Bento, entrou para o nosso canal, porque ele saiu do Detri... Não, não, está louca. Não fala isso, não. Me doidou? Para de me interromper. Faz logo o que eu estou falando. Eu odeio repetir duas vezes. Eu te acrisei, né? Que vergonha, hein, Bento? Que vergonha. Foi por isso que eu estava dando as culpinhas, né? Você não tem vergonha na cara, não, menino. Eu não acredito que você fez isso com a gente. Eu nunca pensei nisso de você. Você precisa perguntar por que eu fiz isso? Sim. Olha, o Alex e a Nina só me trollavam. Kevin só metia a gente em confusão. E você... Deixa eu ir para lá. Isso mesmo, fofinho. Fala para eles que nenhum deles merece você. Porque agora ele está no meu grupo, queridinha. Mas que menina ousada essa daí, hein? Daria uma ótima dupla com o Alex. Não acham? Cala a boca, Kevin! E é o seguinte, queridinha. Ninguém pediu o seu palpite, mas você pode ficar tranquila que quando o assunto chegar aí, eu mesma faço questão de te informar. Mas agora, com licença, que eu tenho assuntos para resolver. Bento, você sabe como a gente gosta de você? De como eu gosto de você? Por favor, volta com a gente. Tudo bem. Tchau, você. Seja lá qual for seu nome. Vem, meu amor. Ah, meu... Por que mais, meu amor? Não, homem. O Bento fica com nós. Para onde você vai? O que você está fazendo? E o canal? E o namoro? Como está? Seu sobrinho me abandonou aqui. Não era para rolar. Você conhece o meu sobrinho Augusto? Ele tem um penteado legal. Tá, mas por conta de toda essa aventura sua amorosa, a gente está com muitos vídeos atrasados no canal. E aí, a gente podia agora ir lá para o estúdio gravar, o que você acha? Eu pensei que a gente, sei lá, ia tomar uma coquinha, só nós dois. Ah, isso a gente pode ver depois, sim. E aí, a gente vai com a galera. Perdeu trouxa. Nina, Nina, devolveu o meu sobrinho. Mas, bora, galera. Vamos. Se bem que a maquiagem daí só era um pouquinho bonita. Não era tão bonita mesmo. Não era tão bonita. Minha, tá lindo. Vai arrasar. Eu sei. Gostei. Arrasando corações. Tá lindo. Olha, se você não conquistar o coração dela, ou eu sou um péssimo professor, ou que não era... Eu não aguento. Sério, tá muito bom. Ela riu e se concentrou. Ela riu e se concentrou. Oi, Liso. Oi, Liso. Tudo bem? Sorry. Sai da frente, que eu quero ver. Ele se assustou quando olhou pra cara dela. De novo. Nossa, virei o cebolinha. Pra cala. Pra cala. Ele se assustou quando olhou pra cara dela. Eu disse que a maquiagem... Eu não ri. Bom, gravando. Você gosta de pão com vinagrete? Não. Eu gosto de vinagrete. Sem cebola, sem tomate. Ah, e... Ai, formiga, formiga, formiga. Ai, 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 ai. Vermelha, vermelha. Eu também quero do roteiro. Eu também acho que quero do roteiro. Formiga vermelha, formiga, formiga. Ai, 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 ai. Assuntos pra resolver. Licença. Bento, você sabe como a gente gosta de você. Como eu gosto de você. Volta pra dar 30. Por favor. Não. Tá. Meu Deus, Bento. Não, 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 não.